Música Bem-vindos a Mais Chupa do Pré-Especial No programa de hoje eu vou falar sobre as sagas da DC da década de 1990 Eu fiz um vídeo já falando sobre as sagas dos anos 80, pós-crise nas infinitas terras Como que o universo DC estava se reorganizando depois da destruição do multiverso Ele teve altos e baixos, falei de todas as sagas, assistam o vídeo, eu sei que ele ficou grande Eu vou tentar deixar esse menor embora, não acredite muito que ele vai ficar muito menor do que aquilo Mas depois do início, do final dos anos 80, a gente teve a primeira metade dos anos 90 Menos voltado para grandes sagas que reúne todos os personagens Voltado mais para uma saga de desenvolvimento de personagens específicos Principalmente os grandes medalhões da editora Claro que nessas sagas, nessas arcos, se reunia quase todos os heróis da editora Mas eles eram focados em determinado personagem Como foi a morte do Superman Como foi a queda do morcego A guerra dos deuses da Mulher Maravilha É uma saga que eu não li e eu quero muito ler A queda do morcego e a morte do Superman eu já li, eu tenho Elas em diversos formatos E se eu não me engano A queda do morcego está sendo lançada agora pela Panini novamente Em três volumes bem grandões No estilo Omnibus Que a Mythos vem lançando do Hellboy atualmente Mas essa primeira metade da década de 90 é bem marcada para isso Tem ainda Crepúsculo Esmeralda Que é voltado para o Hal Jordan Outras histórias Pânico dos Céus, por exemplo Também é do Superman E outras histórias Tirando uma que não é Armageddon 2001 Que o pessoal fala tão mal dessa história Que eu não cheguei a ler E até desisti Basicamente é uma linha do tempo que foi destruída O Rapina que se transforma no grande vilão Chamado Monarca E, enfim Nunca foi republicado aqui Foi publicado apenas pela Abril No início dos anos 90 Não cheguei a ler E eu não sei se tenho muita vontade não Porém É nessa saga que aparece o Tempos Que é um personagem que eu gosto bastante Que quase não existe Quase não tem nada publicado Aqui no Brasil Mas ele vai ser bastante importante Na primeira saga Na segunda metade da década de 90 Na verdade de 1994 Que é Zero Hora E é por onde eu quero começar a falar Nesse vídeo Isso porque é uma introdução enorme Que eu já disse Zero Hora é do Dan Jurgens e do George Orway Na verdade eu comecei a fazer esses vídeos Sobre as sagas da DC Por causa de Zero Hora Que eu comprei o encadernado E é uma saga É a primeira saga que eu li Então eu tenho um apego emocional muito grande Ela foi lançada pela Editora Abril em 96 Num formato que pra mim era completamente diferente Eu lia no formatinho Superman, Superboy principalmente Acho que era só Superman, Superboy na época Não, eu já tinha começado com outras também em 96 Mas aí veio o lançamento de uma revista Em formato Um formato maior Um formato americano Cinco edições Começando pelo volume 4 E vindo, regredindo até o volume 0 Essas cinco revistas Aqui tem um pouco da capa Mostrando a capa nessa edição Que foi lançada pela Panini Se não me engano Foi ano passado Ou alguma coisa assim Mas ela Ela chamou muito a atenção E ela fala sobre Tempos Aqui em uma das capas Várias linhas temporais Que são destruídas por um grande vilão E é uma história que Realmente me chamou muito a atenção Na época E a releitura Não foi ruim Eu gostei bastante Eu gosto muito do Dan Jorgens Ele tem um conhecimento muito grande Do universo da DC Então ele sabe trabalhar com os personagens E aqui a gente vem ver justamente O Dan Jorgens Mostrando um descontentamento De um personagem De um herói Não vou deixar Não sei se eu É spoiler Para quem nunca leu Mas talvez Quase todo mundo já sabe Então não vou falar quem que é Mas é um grande herói da DC Que passou por uma grande perda Ele se transformou num vilão E aqui É a coroação dele como vilão Mas é aquele tipo de vilão Que não é Não é mal Porque ele é mal Ele é mal Ou ele faz Uma coisa muito ruim Que é destruir todo Todo o tempo Todas as pessoas Ele mata Incontáveis vidas Para recriar o universo Da forma que ele acha Que é a melhor Essa forma Acusam ele De querer ser Deus De querer ser um Deus Que destrói tudo Para criar sua imagem e semelhança Mas ele não quer o domínio Daquele espaço Daquele lugar Daquele universo Ele quer trazer o melhor Para as pessoas que ele ama Então é uma motivação Controversa Difícil de De você aceitar E vai ser discutido Essa motivação aqui Mas Muito além disso A gente vai acompanhar Diversos personagens Do universo DC De diversos tempos diferentes Aqui nesse encadernado de Zero Hora E isso é uma característica Bem legal Dessas Dessas sagas Que vieram Depois A partir de 94 É que O encadernado A série principal Ela já é suficiente Para você entender A história O que o autor Quer contar Sobre esse momento No tempo Do universo Eu vou falar também Da noite final Da vingança Do submundo Ou mesmo Do DC um milhão Durante esse vídeo Mas Existem Todas essas Possuem diversos taíns O mínimo É de 30 A 70 taíns Essas Sagas Que vão vir De 94 96 98 99 Mas como eu disse Elas não Elas se bastam Na sua Na sua Série Série principal Nos seus encadernados Que são lançados depois Aqui ainda a gente tem A Showcase 94 Do ano de 94 Número 8 Número 9 Que vai contar um pouco Um Prelúdio De Zero Hora No entanto As taíns São várias taíns Que são muito legais Aqui em Zero Hora Em específico A gente tem uma Do Batman Que aparece a Batgirl Que vai ser Depois vai mostrar aqui Mas a Batgirl Do momento pré-crise A gente tem a Superboy Lutando contra o Superboy Do pré-crise Tem uma cena Por exemplo Do Do Gavião Do Gavião Arqueiro Da Marvel Óbvio Mas do Gavião Negro Onde todas as linhas E é muito É muito legal A forma como Essa mega saga É trabalhada Olha essa imagem Com a reunião De trocentos Personagens É bom também Colocar que Zero Hora Saiu Ela foi lançada Dez anos depois Da crise Nas infinitas terras Então ela faz Uma homenagem A crise E se na crise A gente destruiu Todo o multiverso Aqui a gente quer Destruir todas as linhas De tempo alternativa Porque se o multiverso Existia antes E foi destruído Na crise Nas infinitas terras Pós crise A forma como os autores Descobriram Para trabalhar Terras paralelas Foi em linhas Do tempo paralelas E isso Embora não tenha criado A mesma confusão De encontro De personagens De linhas De tempo diferentes O Dan Jurgens Quis eliminar Essas possibilidades Então ela vai remeter A isso também Utilizando muito A ideia de legado Ele retorna aqui Com a sociedade da justiça Que vai lutar Contra o extemporâneo É o personagem Que é fruto Dessa linha do tempo Destruída Que é o monarca Sendo repaginado Para essa história E a sociedade Da justiça Ela vem Com esses heróis Mais antigos Da segunda guerra mundial Envelhecendo E passando Finalmente O bastão Para os novos Para os novos heróis Apotencialmente É uma homenagem E uma história De legado Uma história Para mostrar Qual a essência Do universo DC Através do legado Através do legado E do tempo No final da saga A gente ainda teve Toda linha De revistas De títulos Da DC Zerada Pela primeira vez E isso representou Um reinício Para toda a linha Da DC Aqui no Brasil Com várias mudanças Vários cancelamentos Criação de novos títulos Que foi bastante Impactante Essa aqui é uma das cenas Mais clássicas Da história E aqui eu já mostrei Qual que era o spoiler Que eu não queria contar Para vocês Mas enfim É uma história Que Para mim Ela é muito legal E ela ainda trazia No final Na última edição Que aqui nessa revista Não é tão Legal assim Essa linha do tempo Constando Desde o Big Bang Até o tempo atual E mostrando Vislumbres Do que seria O futuro De Zero Hora Com novas possibilidades Se abrindo Na revista nacional Isso aqui Foi uma A contracapa Em quatro partes Onde você Ia abrindo Ia vendo Essa linha do tempo Como uma coisa Contínua e única Mas enfim Zero Hora É uma das revistas Foi primeiro A primeira mega saga Que eu li E é uma mega saga Que pra mim Ela faz Ela é bastante importante Eu ainda gosto dela Não sei se é tanto Pela Pela Dessa coisa afetiva Ou realmente Ela é muito boa Mas eu gosto Bastante De Zero Hora E do In Jurgens Tudo que ele trouxe Mesmo depois Atualmente Trabalhando com Superman E tal O conhecimento dele De universo É muito bom E vale a pena Ir atrás No ano seguinte A DC Ela volta com uma saga Bem menor Bem mais contida Eu tenho ela Nas edições Que a Abril lançou Em 97 Mas eu não trouxe ela aqui Porque elas estão Na casa Na casa dos meus pais Onde eu tenho O resto da minha coleção Mas foram três edições Que é a vingança Do submundo Eu lembro que dessa revista Eu pedi pra minha nona Ela sempre comprava A revista pra mim Eu sou de Campinas Ela é de São Paulo A gente sempre se encontrava Na chácara Em Vinhedo Todo fim de semana E ela sempre comprou A revista Pra mim é uma das grandes Influenciadoras Pra eu começar A colecionar E aí eu fui pedir Pra ela Pra ela comprar Em São Paulo Que deveria chegar Antes do que em Montemor A Vingança do Submundo Nossa Foi tão Xingado pela minha mãe Como Onde já se viu Eu pedi Pra minha nona Comprar A Vingança do Submundo Olha esse título O que que vem Nessa revista Tipo Se é que ela é Minha mãe Se é que ela é isso Beleza Eu não vou impedir Você de ler Mas não vai pedir Pra minha Pra sua Pra sua avó Comprar essa revista Tenha cabimento Mas enfim É só uma memória O que que se trata Vingança do Submundo Ela tem Uma equipe criativa Também bem Característica Desses anos 90 Que é o Mark Waid Nos roteiros E o Howard Potter Na arte Mark Waid Dispensa apresentação Marvel DC Trabalhando Excepcionalmente E nessa época Ele tava trabalhando Com o Flash Porém Aqui O principal Não é o Flash O que acontece O Neon É um grande vilão Que não existia Até então É um grande demônio Que quer Ampliar seus domínios No inferno Pra isso Ele começa a vender Ou na verdade Comprar almas Em troca de desejos Que ele faz Ele entrega Tanto pra Heróis Quanto pra vilões Ou outros personagens Que não são Não se enquadram Nessa coisa de herói e vilão Então A gente tem A Vingança do Submundo Como um momento De redesign De personagens E ampliação De nível de poder De vários personagens Também E é uma forma Bem legal De trazer Por exemplo Lex Luthor Que tava Nessa época Definhando completamente Por causa Do clone dele Que tinha destruído Metrópolis É um clone Que tinha Definhado Por causa do câncer Que ele pegou Com a Com a A criptonita Ele volta A ser Uma Ele ganha Completa A Completa saúde Outros personagens Perderam Suas Deficiências Seus Problemas Mas Uma das Cenas Mais Bizarras E mais Engraçadas Pra mim Foi Que a gente Tem a reunião Dos principais Vilões Junto Na mesa Do Neo Estão discutindo Ah eu troquei O Grod Ele trocou A sua alma Pela sua Capacidade Telepática Que ele tinha Perdido O Lex Luthor Trocou a alma Dele Pra sua saúde Aí chega O Coringa Que troca Sua alma Por uma caixa De charutos Cubanos Bizarro Ele foi xingado Ele foi Coisas absurdas O Lex Luthor Mesmo Eu nem acredito Que exista uma alma Que eu tenha uma alma Não acredito nisso Mas Se alguém me oferece Poder Eu vou ganhar poder Eu não vou trocar Por uma Caixa de charutos Cubanos Um dia se viu É uma cena bem engraçada Mas o grande lance É que o Neron Ele estava atrás De ter esses poderes Ampliar seus poderes Com essas almas Em busca De Perverter A alma mais pura De todos Os personagens De todo o universo E aí a gente tem A disputa E A tentar Descobrir Quem que é A alma mais pura E Os heróis Tanto heróis Quanto vilões E eu digo Vilões Se aliando a heróis E heróis Se aliando a vilões Pra manter o seu poder Por causa da alma vendida Ou que negam A venda da alma Se juntando Pra tentar buscar Quem que é Esse personagem E aí a gente tem Um mistério De quem que é Todo mundo Tá sempre atrás Do Superman Achando que é o Superman Nesse momento O Superman não participa Dessa saga Ele tá sendo julgado Em outro canto Da galáxia Num arco fechado Num arco próprio Do personagem Que é o julgamento Do Superman Talvez eu faça um vídeo Um dia Eu lembro que eu Ter gostado dessa saga Eu acompanhava Desse arco Eu acompanhava o personagem Sempre acompanhei o personagem Desde que comecei A colecionar quadrinhos Mas enfim Fica esse mistério Do que que vai acontecer Do que que não vai acontecer Também É uma história que pode ser lida Independente Tem os Tains Esses Tains São menos importantes Até do que Em Zero Hora São menos interessantes Do que em Zero Hora Mas pode ser Ir atrás Dessas revistas Vigas Submundo Foi lançado Pela Abril Mas nunca foi lançado De outra forma Como Zero Hora Foi agora recentemente Pela Panini Terceira saga Que eu quero falar hoje A noite final Os heróis Depois de ter enfrentado O tempo De ter enfrentado Neron Que é o demônio Eles resolvem Enfrentar O devorador de sóis De certa forma Existe um certo paralelo Pelo menos Na inspiração Com Galactus Porque o Galactus Chega na Terra E antes da Terra Antes do Galactus Vem o surfista prateado Ou o seu arauto Avisar sobre a destruição Do planeta Nesse caso A gente tem uma alienígena Chegando ao planeta Terra Para avisar Que o devorador de sóis Está chegando No sistema solar Ele vai destruir o Sol A grande diferença É que Nem Essa alienígena Ela é a arauta Desse grande vilão Nem esse grande vilão Ele é um ser inteligente Ele é simplesmente Uma entidade Da natureza Que come Come É uma forma de dizer Na verdade Ele se alimenta de energia É um ser Que se alimenta de energia Então ele é sugado Basicamente De Sol em Sol Para se alimentar E para sugar Essa energia Com isso Ele acaba destruindo Vários sistemas solares Vários planetas E tal Mas de certa forma Existe um paralelo Dá para perceber isso E aqui Quem faz Esse O roteiro E esses Logo nas primeiras edições Já vai tomado Por essa saga E aqui o grande lance O que chama bastante atenção É que realmente Os personagens Não tem um vilão Para bater Conseguir vencer Conseguir vencer Aqui os heróis Eles vão tentar Criar soluções Pseudo-científicas Ou simplesmente paliativas Para evitar que o mundo Seja destruído Por um inverno Glacial E definitivo O Sol Ele está sendo destruído Por uma entidade Que não dá para dialogar Não dá para bater nela Então O que pode fazer É tentar Reacender o Sol Talvez Criar um novo Sol Para ele se alimentar Daquele E não desse São ideias Que são mostradas aqui Mas são heróis perdidos Tentando lutar Contra as interpéries Da natureza É muito legal O Superman Ele é um dos personagens principais Nessa saga E a gente vê Como ele vai sendo debilitado Ao longo do tempo Sem A energia do Sol Ele vai perdendo os poderes Até na última edição Ele é um humano comum Mas a essência do personagem A essência de querer lutar Sempre Ela está sempre presente Ela se mantém Do início até o fim E isso é bastante importante É bastante importante A forma como ele Faz alianças Com vilões Como o Lex Luthor Esse momento É onde o Lex Luthor Ele vai Começar a mudar Sua imagem De vilão Para o universo inteiro E para os heróis Buscando alternativas E buscando formas De usar o seu intelecto Em prol da humanidade Não só em prol De uma causa própria Claro que ele ainda Não é um herói Mas esse é o primeiro passo Que vai transformar ele No presidente dos Estados Unidos Por exemplo Pelo menos para a opinião pública Ele vai sendo transformado Tem uma passagem Muito legal Aqui com O Vingador Fantasma Conversando com um alienígena Que está tentando fugir da Terra Não acreditando na humanidade E o Vingador Fantasma Mostrando Como é Como funciona a humanidade E a esperança Que a gente pode encontrar Nas pessoas Nos períodos mais Mais escuros Mais difíceis Eu acho que a noite final Ela traz O melhor e o pior Da humanidade Da mesma forma Que a gente está vivendo Atualmente Não sei se Quando esse vídeo for ao ar Já vai ter passado O período de pandemia Do Covid-19 Da quarentena O fechamento e reabertura De vários países E a união Em prol de uma causa comum Ao mesmo tempo Que a gente tem Grupos E pessoas específicas Querendo Se Aparecer No meio Desse Desse grande problema mundial E falando contra Essa pandemia Falando contra A própria Sobrevivência Das pessoas A noite final Ela representa bastante isso Heróis Heróis Que Não tem que depender Não só do seu poder Mas Do seu intelecto Para buscar Alternativas E Buscar Dentro da sua própria humanidade Formas De subverter Esse problema Talvez Intransponível Noite final É Outra Revista Muito Muito interessante Outra São Cada Cada saga Desse Segunda metade Da década de 90 Ela vai trazer muito Essa coisa da esperança E da essência Do próprio Universo Da DC Falando muito Sobre legado Falando sobre Buscando Essa ideia Essa ideia De que Apesar Dos Pior Dos problemas A humanidade Se ela se juntar Se ela permanecer unida Os heróis Se permaneceram unidos Eles podem Superar Qualquer Qualquer desafio Enfim Essa foi A noite final Os Tains De noite final São dos mais legais Porque os heróis Eles estão Espalhados No mundo inteiro Tentando resolver Problemas Como Uma nevasca Um prédio Que está pegando fogo Porque A pessoa Acendeu a lareira Porque ela quer Se aquecer E aquilo Saiu do controle É Uma aproximação Muito maior Dos personagens Com As pessoas E é uma história Bem legal Tem história Que é só De personagens Levando comida Para outras pessoas Necessitadas E a dificuldade De atravessar Os grandes A neve Por exemplo Legal Noite final É bem legal É uma série É um arco Que deveria ser Lançado aqui no Brasil Aqui a gente tem Noite final Preview Que são Quatro Quatro Páginas Quatro Seis páginas Mostrando alienígenas Fugindo de Tamarã Da Nova Tamarã Onde O Levorador de Sóis Tinha passado antes E a gente tem A Parallax Emerald Night E essa revista Ela vai Meio que encerrar Zero Hora Dois anos depois Buscando a redenção Do Hal Jordan Nesse Noite final Que a gente tem A redenção Do personagem Que tinha destruído Toda a tropa Dos Lanternas E se transformado Num vilão Desde o Repúsculo Esmeralda Isso em 93 Mas enfim Noite final Mais uma saga Bem interessante E eu vou fechar Esse vídeo Que já está enorme Obviamente E fechar também A década de 90 Com a saga Descer um milhão Do Graham Morrison Ela foi Uma saga Lançada em 4 edições Que vai mostrar A Liga da Justiça Do século 853 Vindo Para o presente Para convidar A Liga da Justiça Do presente A ir até o século 853 Para o grande evento De comemoração Do retorno do Superman Que está dentro do Sol A não sei quanto tempo É uma saga De níveis Épicos Completos É uma hipertecnologia Que só o Graham Morrison Sabe trabalhar Tem passagens Sensacionais Do De como O universo Descer Foi se modificando Ao longo Desse um milhão De anos Como o legado Desses heróis Que a gente acompanha Nos quadrinhos Ele vai permanecer Mesmo um milhão De anos No futuro O planeta Terra Por exemplo Ele é formado Principalmente Todo o planeta Ele se recompôs A natureza Foi recomposta Porque todo mundo Vive Dentro de Várias cápsulas De universo compacto Pessoas Pessoas Têm superpoderes Superpoderes Ligados Ao Clark Kent Existe toda uma dinastia Dos Que juntou Os Superman Os El Com os Lex Luthor O planeta Marte Acho que é um dos mais legais Que eu Lembro O planeta Marte Foi destruído Numa guerra Em determinado X anos Mas Ele foi recriado Pelo John Jones Então o planeta Marte Agora É o próprio John Que Ele recria O próprio planeta Existe todo um ciclo De vida Desse personagem Que ele volta a ser Ele se transforma No próprio planeta Que ele Que ele foi gerado Júpiter É um dos únicos planetas Que não tem População Todo o sistema solar É Colonizado E cada planeta Corresponde a um personagem Da Liga da Justiça Júpiter Não A justiça fica Em Júpiter Entre as As nuvens As tempestades De Júpiter O planeta Plutão Ele é um grande planeta prisão Comandado pelo Batman E pelo Robin O Robin é um robô Enfim É uma É um exercício De hipertecnologia Fantástica Que o Graham Morrison Apresenta Numa trama Que vai mostrar Quase que uma olimpíada Inicialmente Dos heróis Mostrando seu valor Os heróis do século XX Mostrando seu valor No século 853 Mas que vai se transformar Numa Tentativa de hegemonia Do Vidal Savage Que É o Eu acho que é o grande vilão É o Vidal Savage E o Solaris Que é o computador É um computador Que foi criado pelo Batman Depois ele vai trazer problemas No século XXI Nas sagas do ano 2000 Mas aqui ele é criado Como um segundo sol Que vai aquecer o resto Do sistema solar Colocado em outro ponto Em uma órbita Em outro ponto Próximo de Plutão Mas esses solares Que já tinham sido mostrados Em outros momentos De outra forma Ele tem ecos também Na era de ouro Na era de prata Ele tem uma inteligência artificial E ele resolve Dominar O mundo Dominar Todo o sistema solar Toda a humanidade Então ele também é um vilão E aí fica Vidal Savage Ou esses solares Mas principalmente Acho que o grande lance É a criação de um universo Esse exercício que o Morrison traz De recriar todos os personagens Do universo DC Nesse distante século 853 E mostrar como o legado Dessa era de heroísmo Ela reflete mesmo um milhão de anos no futuro Mais uma saga legal Ela foi relançada pela Egon Moss Eu não tenho Eu queria ter Mas é muito caro Para acompanhar A revista Egon Moss Embora eu queria comprar Todos aqueles encadernados Que custam 60 120 reais É Lembro do Ministério dos Quadrinhos Se eu não me engano Ele falou sobre Esses dois volumes Que foi o lançamento Da saga Desceu um milhão Tem vários Thains E essa saga Eu acho que os Thains Eles são muito legais Porque é um exercício De De futurologia Você tem quase uma liberdade total Para cada autor Assim como no Zero Horas Você teve o ano zero O mês zero Das edições Aqui a gente tem O mês um milhão Então todas as edições Tem a sua Todos os títulos Daquele Da DC Naquele Um determinado mês Saiu Parou a numeração Para ter O título Um milhão Inclusive tem O Hitman Um milhão Que é uma paródia De toda a saga Desceu um milhão Então é isso Eu sei que o vídeo Ficou grande demais Mas essas foram As sagas Do universo DC Da década de 90 Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o meu canal Se não se achar Do Presta no Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presta o Gaud E contem Vocês leram Zero Hora Noite Final A Vingança de Submundo Ou Desceu um milhão Comentem aqui A gente conversa Nos comentários Falem de outras sagas De outros Arcos Importantes Da década de 90 A gente conversa Tudo isso Nos comentários É um vídeo Muito para Conversar Nesses comentários Se vocês puderem Comprem pela Amazon No link da Amazon Vai ajudar bastante O canal Alguns Edição importada De Noite Final Talvez tenha Mas tem as coisas Da Egon Moss Tem o Zero Hora Da Pornini Então Qualquer coisa Que vocês comprarem Pelo link da Amazon Ajuda bastante o canal Mas se não Vão atrás Dessas sagas Elas são histórias Bastante interessantes E se puder ir Atrás dos Tains Melhor ainda Mas é isso Vou ficando por aqui Até mais E bom sucesso